Boa tarde, fiel! Bora lá falar de Corinthians? Claro, mas antes de tudo, né? Já se inscreva no canal, deixa seu comentário, seu like, ative o surinho de notificações. À noite tem live, hein? Pra falar de Timão. Vamos falar aí da vitória da molecada do Timãozinho pela Copa São Paulo Júnior. Declaração do Duírio que confia no jogo, que vai procurar o centro à noite, só que com calma. É difícil. E pode estar pintando o dono da zaga via Kia. Quer dizer que a porta de entrada do Timão agora é o Kia Jorabixiã? Será? Tudo nesse vídeo. Se inscreva aí no canal e prepare-se. Mas antes, vamos falar da lanchisbet.com, que é nosso parceiro comercial. É a maior casa de apostas do planeta e tem aí uma promoção top pra você que acompanha o nosso canal. descrição do vídeo aí. Ainda nos comentários estarão fixados no comentário. Clique naquele link. Pega um código promocional que estará lá também. Coloque nesse link e você ganhará o dobro. O que que é isso? Depositou 50 reais pra fazer apostas. Nessa primeira aposta, porque você foi via nosso canal, você terá 100 reais pra fazer de apostas. Aí você pode apostar na liga, não pode apostar na liga alemã, sabe? Premier League, campeonato italiano, americano, onde você quiser. Italiano, suíço, chinês, NBA, Fórmula 1, fica ao seu critério. Legal? Mas aí você vai na fase da sua aposta. Mas eu trouxe aqui algumas sugestões de jogos. Olha aí, ó. Hoje, pela Copa do Rei lá na Espanha, às 15h30 o Barcelona enfrenta o Linares Esportivo e em casa também os Galácticos, o Real Madrid recebe o Alcaiano às 17h30. Quem leva a melhor? Barcelona em reconstrução, o Linares Esportivo ou Real Madrid vai superar o Alcaiano e ambos Real Madrid e Barcelona mostrando que são muito superiores aos seus adversários. Então, essas são as primeiras duas dicas. Às segundas, segunda, terceira, quarta, quinta. Pela Copa São Paulo Júnior, o João jogou hoje o Vasco e o Largato de Sergipe, às 11h. Às 15h15, terá Palmeiras e Açú. Às 17h15, ainda o Andira, desculpe, recebe o Atlético Mineiro, o São Paulo recebe o CSA, o Cruzeiro recebe o Palmas de Tocantins, Flamengo, você só furta do Rio do Mão? Você só furta do Mão? Não furta de lugar nenhum. Então, vamos lá. É Flamengo e fonte do Rio Bananal, Ceará versus Bragantino e Confiança versus Arsenal. Legal? Então, são alguns palpites que você pode dar aí, também na Copa São Paulo Júnior. Vai lá, clique no link, pega a descrição do vídeo, coloque lá, faça a sua aposta. Boa sorte. Se ganhar, mexe lá para o churrasco, hein? Realxbet.com, a maior casa de apostas do planeta. Tá ok? Repetindo os jogos, hein? Barcelona e Linhares Esportivo pela Copa do Rei. Real Madrid e Alcaiano pela Copa do Rei. E a Copa São Paulo Júnior, Vasco e Largato de Sergipe, Palmeiras e Açú, Andira e Atlético Mineiro. São Paulo versus CSE, Cruzeiro versus Palmas de Tocantins, Flamengo versus Forte do Rio Bananal, Ceará versus Bragantino e Confiança, que é muito importante ter, versus Mirassol. Essa é a rodada da Copa São Paulo Júnior. Sexta-feira, timãozinho de novo em campo. Conto com vocês aqui, transmissão direta pelo nosso canal. Legal? É isso aí. Ora, o presidente do Rio deu uma declaração, dizendo o seguinte, que ele vai através de outra noite, mas precisa ter calma agora. Aí a Fiel sonhou com Cavani, Soares... Foi piorando. Diego... 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 Diego Costa... No ataque do Corinthians... E aí? Bom, vamos lá. Quem vai ser esse nome? Pensamos em tantos nomes e acordamos com... Pensamos até com o sonho do Duílio Calcavani. E acordamos com um pesadelo da Fiel chamado Jô, ou Jônibus. Enquanto se esse ser estiver no ataque do Corinthians, estamos mortos. Essa é a realidade. Bom, é... Isso o futebolista está falando, uma forma hipotética, só imaginária. É... Vai lá. O Jô não cria nada, gente. É aí jogador e outra. Essa fala, a politicamente correta do presidente do Corinthians só cai quem quer. Não, o jogo é um jogador, a gente sabe disso. E ele vai começar o jogo aí porque está pronto. Não é, cara. Não é isso. Mas isso atrapalha muito. Legal? Então, o Corinthians... Fica a pergunta. Está atrás do centroavante por que se você confia no jogo? Então, vamos para o centro político, presidente? Vamos para a real. Não contratamos ainda, estamos atrás do centroavante que temos aqui, não serve. Está à disposição. Seria melhor, né? Mas não vamos fazer isso. Mas nós vamos continuar aqui, cobrando, incentivando, enfim. Aí, o Jean, vou falar uma coisa para você, que é muito importante para todos os corinthianos. Não tem esse papo, eu confio. Eu confio no futebol, não. Você confiar no seu trabalho, confiar em tudo, mas entender que a coisa é muito volátil. Então, há alguns dias atrás, nós estamos noticiando os possíveis camisa nova e agora ninguém toca no assunto mais. Por que? Estirou tanto assim? Então, bora lá ter recriação e voltar mais forte ainda. Complicado nessa situação. Pensamos em Cavani. Diego Costa. Espera aí. Quatro. E vem com o Diego Costa. Não, não é. Gente, vamos ser sinceros, né? Vamos parar de brincadeira. Estou brincando aqui com o presidente. Vou falar sério agora. Presidente do Rio Monteiro Alves. Nossa realidade ao Jô, é isso que você quer falar para a Fiel? Então, vamos parar com o Departamento de Futebol e fazer fumaça. Ninguém em condição vai pagar um preço pela outra. Então, se eu falar que confia no Jô, é muito engraçado. É muito engraçado. E aí fica a pergunta, né? O Cristian falou que seremos campeões quando colocou o Willian aqui. É muito complicado, né? Muito. Muito, muito, muito. Mas vamos falar desse outro lado da história. Deixando a história de lado aí que o presidente do Corinthians falou, que qualquer jogador do Corinthians está à disposição. Essa é a pergunta que eu te faço. Tá ok? E a disposição estará ficando em breve o zagueiro Felipe. É o Felipe, aquele que jogou aqui no Corinthians. E ele é agenciado pelo Jônia Bertolucci, que é sócio do Kia Jorabichan. Entenderam o porquê o Kia pode ser a plataforma de entrada para um zagueiro aqui no Corinthians? Vocês se lembram disso? Me deixaram andando sozinho. E por que eu estou dizendo isso? O presidente do Corinthians, se trouxe uma declaração ontem no Goibes Fortes, falou assim que quando é para jogar bola, o jogador mais pesado é o Cavani. E sem a bola, ele coloca o Gabriel Pereira. Minha opinião, nenhum tipo de investimento apoia o erro corinthiano. Deve ser o fim. Enfim. Torcendo para um time que a gente não sabe o que vai acontecer. Agora o Juliano Bertolucci é o empresário do Felipe. Aquele que jogou com o Jônia no Corinthians. O Felipe tem contrato até o meio do ano com o time de Atlético de Madrid. Já tinha feito uma proposta na época, uma proposta também para a contratação. e acabou não rolando e acabou indo para o Vasco. Agora o Felipe... O Felipe não, desculpe. O Leandro Castanho acabou no Vasco, né? Mas o Felipe quer voltar também. Agora eu vou falar do Felipe. Gente, eu me confundo às vezes, desculpa. O Felipe não quer... Ele está naquela... Fica ou não fica na Espanha? A família não quer. A família quer voltar para o Brasil. A esposa deixou claro. O pai dela passa por problemas de saúde. Eles querem estar perto da família. Os pais já têm uma certa idade. E eu imagino que... Já começa meio que, né? Procurar coisas, né? E o Felipe talvez não renove com o Atlético de Madrid. Ficaria livre no mercado. Se ele ficar livre no mercado, ele passa... Pode ter tudo para ser jogador do Corinthians. Tá? Além de... Dos contatos antigos, eu continuo preservando os mais antigos também. Né? E assim a gente tem várias informações. O que eu posso falar? Eu não consigo entender, né? Essa questão. Se algum tempo ele chegar de graça, agora é só cumprindo. Eu tenho minhas ressalvas, mas gostaria de entender um pouco mais. Mas o Kia... Ele falou no aniversário do Corinthians, quando ele apresentou o Ida, falou o seguinte... Voltaremos a ser... Voltamos com tudo, presidente, para sermos campeões. Será que o Kia está de volta aí, efetivamente, no Corinthians? A gente está de volta, né? É... Selecção. Sabe? É... É incrível. Mas... É... O Corinthians está aí, mais forte do que nunca. Muito obrigado a todos que... Acreditam nesse time, o Corinthians está mais forte do que nunca. Mas sobre o Felipe, eu acho que o pai está zagueiro. E essa intenção de trazer o Felipe está na cara que o João vai ficar. Né? É... Só quem vai cobrir quando ele subir? Porque o João não consegue cobrir. Então, o Felipe vai ter que mudar de ideia. Né? Porque... É... É uma nova filosofia, vamos dizer assim, né? Do treinador, que pode colocar qualquer um no banco. Nesse instante, né? Se chegasse um zagueiro hoje, era esse zagueiro, mas... Mas... É... É... Não tem nada a ver com os homens que foram cogitados que estão sendo procurados, tá? Deixar isso bem claro. Só que o Kia... É... Abriu a porteira para que o... O... Nosso querido Felipe voltasse para o Corinthians. O Felipe tem muito carinho pelo Timão e pode pintar no Corinthians ainda nesse semestre. A parte mais difícil vai ser convencer o Atlético de Madrid liberar o jogador, né? Faltando poucos meses para acabar o contrato. Mas... O Felipe vem para arrumar a zaga. Tenho certeza disso. E principalmente, fica bem claro também que o João Vitor será vendido, né? O João Vitor não fica. Então, é... Kia barra aberto o Lute que são sócios abrem o caminho, né? Para que esse canal do Timão continue o seu trabalho e que voltamos mais tarde com mais informações e hoje teremos uma live bem especial talvez uma barraca. Coisa de louco. E é isso aí. Legal? Tem novidades do canal? Depois a gente conta, mas se inscreva aí no canal. Seu comentário. Você é a favor da contratação do Felipe? Você acha necessário o zagueiro de 32 anos? Vocês gostaram do Sub-20? Deixem suas opiniões aí que é muito importante. Legal? Tamo junto e vai Corinthians. Valeu!